Chega mais! Já estamos de volta ao vivo com Balanço Geral Especial. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até as três horas tem muita informação pra você. E a gente já continua o programa falando da Semana Mundial de Amamentação que vai até a próxima terça-feira em mais de 120 países. E o tema deste ano, gente, é aleitamento materno à base da vida. E pra mostrar que este é um assunto muito importante, mas nem sempre fácil para as mães, a gente conversou com a nossa querida repórter Valéria Chagas que está amamentando o primeiro filho da vizinho e passou pelos mesmos desafios de muitas mulheres. Vamos ver. Pra comemorar a Semana Mundial do Aleitamento Materno, nós viemos conhecer o pequeno Davi, filho da Valéria Chagas, nossa colega de trabalho da Record TV. Nós chegamos aqui no momento exato em que a Val está amamentando o pequeno. Val, você que é mamãe de primeira viagem, você teve alguma dificuldade? No início? Tive sim. Eu acho que muita mãe também teve essa mesma dificuldade, né? O bico fica muito dolorido, racha, algumas chegam até a sangrar. E você precisa fazer uma massagem específica, às vezes, pro leite descer. Então, o seio fica muito dolorido. Eu tive a sorte de chamar uma profissional pra me ajudar, uma enfermeira, que me ajudou nesse processo. E aí, depois do terceiro dia, aí começou a fluir. Mas esses três primeiros dias foram bem difíceis até ele aprender a mamar direitinho, a sugar, eu aprender a dar o seio pra ele. Então, depois disso, depois dessa ajuda que eu tive, aí sim as coisas começaram a funcionar. E o que esse momento significa pra você? É maravilhoso, né? Saber que seu filho tá ganhando peso, que ele tá recebendo todas as vitaminas, os nutrientes necessários pra ele crescer forte, saudável, é maravilhoso. E você pretende amamentar até quando? É, então, eu tenho que voltar a trabalhar, né? Mas eu pretendo amamentar até quando der. O máximo que eu puder. Amamentação exclusiva. Alguns especialistas recomendam seis meses, mas depois a mãe que volta ao trabalho também continua amamentando. Então, o máximo que eu consegui. Então, a dificuldade mesmo só foi nos primeiros dias? Isso. Muita mãe passa por isso, por essa dificuldade. E, às vezes, sem informação, acaba desistindo de amamentar. Então, aquela mãe que tem alguma dificuldade, procura ajuda de uma enfermeira, né? Existem muitas que trabalham com isso, se especializam. E aí você vê qual é o problema, onde que tá dando errado pra continuar. Porque o seu filho precisa e merece esse alimento precioso e maravilhoso pro crescimento dele, né? Então, é importante, mesmo com essas dificuldades, nunca desistir de amamentar a criança. É, claro. A gente sabe que tem mães que não conseguem mesmo amamentar por outros problemas, né? Mas, aquela mãe que tem o leite, né? E que só tá passando por essa dificuldade de adaptação mesmo, ela tem que enfrentar essas barreiras aí do início e seguir em frente. Porque, além de ser maravilhoso, né? Esse alimento ser maravilhoso, ainda tem esse contato com o bebê, né? Que é muito bom. A mãe se aproxima cada vez mais da criança, né? E, além de tudo, também é importante incentivar a doação, né? Pra aquelas mães que têm uma grande quantidade de leite, podem ajudar outras crianças que também necessitam. Exato. Tem mães que não dão conta, né? Elas amamentam os seus filhos e a produção de leite é muito intensa. Não é o meu caso, né? O meu leite, ele é suficiente pra demanda do Davi. Mas, tem mães que, se não, ficam até pau, né? Se não retirarem esse leite, porque o peito fica muito dolorido. Então, ela pode destinar esse, em vez de desprezar, destinar um banco de leite, que vai estar ajudando muitas crianças por aí, né? Ai, gente, que linda, Val, que você tá agora, mamãe, toda serena, tranquila, né? Até a fisionomia dela tá transmitindo uma paz, uma alegria, né? Um brilho diferente. Parabéns, viu, Val? A gente tá morrendo de saudade de você, logo, logo você volta ao batente. Mas o Davi é lindo, um presente de Deus. E você merece todo esse momento especial que você tá vivendo na sua vida. E vê se traz ele aqui pra gente conhecer, poxa vida, né? Com certeza, olha aí, gente. Uma passadinha antes da volta pra gente ver a carinha do Davi de perto. Parabéns, parabéns. Que lindos, muito lindos.